Creio que eu não posso entrar em outra fenda né, todas as fendas fecham imediatamente E automaticamente quem tava naquele reino eu acho que pega uma, não sei Nossa, tem fenda aberta ainda, será que eu consigo fazer uma fenda, entrar em outra e fazer de novo? Seria legal, mas até eu chegar em uma fenda agora não dá tempo não Acho que tem 6 turnos, tem que deixar abertas as fendas Nossa casa está manipulada Comprar asa de fogo faz sentido de ser corda né, então... Asa de fogo Asa de fogo Agora ele por enquanto não tem asa Pega asas de fogo Você põe Você põe Você põe Pega... deixa eu ver Pega as demonetes mesmo Acho que é suficiente já pra... Afetar lá a parada da resolução automática Embora o exército está machucado então cada turno que passa a resolução automática fica... Mais a favor deles ainda Então esse daqui... Feiticeiros supremos Os ventos da magia dançam em volta do transformador E fluem através das fudeiras dos feiticeiros dele Que extraem o poder de suas energias potentes A chance de força dos ventos de magia mudar mais 5% na província E de aumentar ao mudar mais 5% Um novo instrumento da conquista Dar os devidos a Deus Quem sabe que o povo ia sair aqui hoje? Mas enfim... O que eu tava fazendo? Acabei de voltar do reino lá né Então eu tô na hora de voltar a ser indivisivo Até o momento de... Pegar a próxima parada Então... Coloca aqui os chifres infernais Ou eu também já posso ficar no modelo do deus que eu vou pegar o próximo né No caso seria a Slanesh Ninguém tem a Slanesh ainda Só o dente de ouro Hum... Então eu vou deixar a Slanesh Slanesh é o meu próximo alvo Elmo Modesto Corpo Atraente e Coraçado Ui... Vamos lá... Vamos lá... O que mais? Asas Pulsantes Ui... Que delícia... O que mais temos aí? Foices Afiadas Esse aqui eu uso a arma Ok... O que mais? Foices Afiadas também Embora você pode deixar ele com uma espada Que eu acho que é até mais legal né Deixa ele com uma espadinha vai Aqui é a espada glorificada Embora também tenha arma de duas mãos aqui né Ela é uma barra farpada Eu vou deixar ele assim Olha lá... Já tá no esquema O próximo objetivo dele Por que não? Maravilhoso Mágico Essa província aqui é de Offenburgo né Hum... Seria bom pegar esse exército aqui velho Apreciar novos lugares Em seguida Crescendo no fogo E aí se reflete Aqui a gente segue tentando Construir coisas para liberar mais unidades né Próximo turno vai liberar algumas A Luz está está tomando atrição Por quê? Invocar a terra-mãe Pra me dar atrição Se vocês invocarem a terra-mãe Eu vou dar uma machadada em vocês Tô com o reforço aqui da facção do Scarbrand Muito bem-vindo, por sinal Vamos lá Vamos ver como é a cidade de Kislev Os reforços vão vir daqui Vamos deixar no esquema pra eles Vou deixar as cores aqui Posicionado e tal Matou aí pra cada portão, tem dois Vamos deixar as cores com sanguinários de Khorne Porque eles dão mais dano Se são mais agressivos, vou ter mais tanque Aí do outro lado Já que é o mesmo mapa A gente sabe que tem o que aqui? Árvore E se tem árvore que a gente pode fazer Esconder todos os nossos cachorros Certo? Aí agora vocês Fica aqui escondidinho também Arme do Dorme Ahm Chaos Vou deixar uns dois aqui Os dois desse aqui Vamos poder subir por escadas aqui Embora esse cara vai machucar um pouco, né? A menos que eu mande o capirotão na frente Chaos Warriors Of course Então começa Pausa Você vem pra cá Pega os estrelos ali dentro Você pega esses caras aqui Você põe a toa aqui Horrores azuis Fica aqui Você sobe aqui Na verdade aqui E vamos embora Exalted Bloodthester Exalted Bloodthester Exalted Bloodthester Vem pra cá Vem pra cá Cachorrado abaixo do portão Eu não entendi isso aqui, velho Vida e vida do portão Não é a mesma coisa, velho? Se quebrar o portão Né? Se eu destruir aquele 12 mil ali Vai cair a parada inteira? Não? Não é a mesma coisa? Vem. 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 O que é isso? Já descreve os portões Já descreve os portões Estamos com tudo Pega esse daqui Pega esse daqui Pega esse daqui Vem pra cá Os que estão aqui são vocês quatro Então vocês quatro vêm pra cá Acho que eu matei o general deles Os fortes chegaram Que ganhamos aí no level máximo Tempestade de fogo Essa é boa Tempestade de fogo Tempestade de fogo Retreat Tempestade de fogo Tempestade de fogo Legião de grifos Ah, mas é do cavalo Não sei porque tem esse nome Mas é pelo internador Tempestade de fogo Tempestade de fogo O que é isso? Essa animação é a mais legal Essa animação é a mais legal O bicho tá... Desgraspa! Começa a vomitar fogo, é muito foda É muito foda Adeus! Vamos fazer um zap aqui Que leve dá 32.000 de pilhagem Obviamente que eu tenho que pilhar esse aqui primeiro Tem como não fazer isso E agora eu vou ocupar pra Nurgle A sua roda vai acabar em sangue Provincia garantida, que é só quis leve Beleza, vamos colocar aqui agora... Mano, é muito bom o nome das magias de Khorne, né? Mutilar, mata, destruir, aniquilar, assassinar, hora de caçar, dilacerar, esmagar É muito bom a descrição das coisas Eu vou colocar vida Morte, malícia, massacre e assassinato Tudo que os inimigos de Khorne merecem Ok Cuidado a ter a construção aqui de recrutamento Cuidado a ter a construção aqui de recrutamento Tema de crescimento, vou colocar de guarnição E eu perdi a fúria, né? Vamo pegar aqui um guerreiro do caos de duas armas Dois, na verdade Ou melhor ainda, pega de alabar, depois eu preciso de anti-grande, velho Esse exército aqui não tem anti-grande Pode melhorar essa guarnição aqui, essa guarnição aqui Será que ele tem que mandar o Yuri ali para bater naquele rapaz ali? Faltar só agora a parada de Tzitz Faltar só agora a parada de Tzitz Infect 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 De... O mais privilégio de Slaanesh Posso colocar Gorn só no máximo, mas vamos melhorar isso aqui primeiro. Vamos liberar aqui os sanguinários esmagadores de Khorne. Templo de Khorne. Nos templos de Khorne, em meio aos geysers de sangue e às poços de vista escarlate, os servos mais fiéis tecem Luas ao mestre. O que é Luas? Luas, meu irmão. Estadela proibida dá pra gente melhorar também, aqui a cidade de Tzint. Aí sobram só os gatos pingados aqui pra gente tentar aumentar a renda, a guarnição. E aí vai. Crescimento aumentado. Inclusive, Forte Rostrosk é aqui, né? Vou deixar, na verdade, Bulgasgarad é onde. Aqui. Porque eu precisava tirar esses atributos do Yuri, velho. Ele tá com dois atributos negativos de Deus já, velho. Não força não dá pra fazer isso. Aqui também não dá. Eu tinha construído aqui em cima, se não me engano. Não, eu fiz aqui nessa cidade aqui. Vou dar uma passada aqui nessa cidade pra tentar tirar esses atributos. Vamos ver se dá. Nem parece que eu ganhei 32 mil agora, né, velho. Já acabou de... Opa, demolir não. Calma. Era pra melhorar. Decreto em Kisleve. Sonho em crescimento, porque eu preciso melhorar a cidade aqui rápido. Kisleve ainda tem cidade, né? Quantas cidades você tem, Kisleve? Nossa, tem muito ainda. O Blast Oriental ali tem quatro cidades ainda. Mas, nenhuma cidade que vai ser avançada, né? Porque... Eu peguei Kisleve, que tem 10 slots. Passemos. Você está na presença de poder inimaginável. Passemos. Passemos. Parque de negressão com o Kugaf, pai da peste? Não. Vai que eu preciso te atacar. Será que eu preciso te atacar? Opa? Arrum... Passava Prof fine Opa. E aí, deixa eu terminar de comer a minha pizza Foda, o povo comprou pizza aqui hoje Aí eu não sabia que o pessoal tinha comprado pizza Aí eu desci e falei, vou ali fazer uma coisa pra comer Aí tinha o resto do almoço, falei, beleza, vou esquentar o resto do almoço Aí tô lá esquentando o resto do almoço Aí depois que esquentei, botei no prato tudo Ah, tem pizza aí Pô, tá de sacanagem comigo, né 62 facções, hein Tava com metade já do que a gente tinha Quando o jogo parou de dar quest é porque tá no final? Nada, pô É porque isso é desde o campeão do vórtice, na real É tanta missão que o jogo te dá De começo que é pra você ganhar dinheiro e fazer as construções, né Tanto que no Imperas Mortais não tem muito disso Mas no olho do vórtice é lotado de missão pra você ganhar dinheiro, velho Criador eu já li, vamos só ler de novo Ok O jogo acabou de dar uma missão, só porque eu não tava dando mais É, eu preciso vir pra essa cidade aqui E você A situação tá difícil aqui, hein, velho Retrie Vamos lá, dá um salve, isso consegue ajudar E aqui agora dá pra gente recrutar as carruagens caçadoras Vamos pegar elas então Moss O Exército de Sl mummy é um salve O Exército de Slannet perdido aqui no caminho O Exército de Slannet perdido aqui no caminho O Exército de Slannet é um salve O Exército de Slannet perdido aqui no caminho Vai com pó A final sensação Especial Acabei de bater no exército, mas toma de novo, toma. Essa ignorância agradece. Protetor competente. Arqueiros, disparem suas flechas, derrubem antes que eles avancem contra nós. Conquistou vitórias em várias batalhas defensivas, mas eu acabei de fazer duas ofensivas. A menos que quando eu chegue na fenda para fechar, conto com uma batalha defensiva, mas tudo bem. Dimensão da hora de liderança mais 10% ao defender, liderança mais 2% ao defender para o exército. E sem querer eu fiz essa missão aqui. Muito sem querer. Armadura esquisita. Bom nome de armadura. Essa coragem de decoração viva e cintilante tem um efeito inusitado. Certos ataques jamais a atingem. Estandarte da sereia. Nesta bandeira foi aprisionada uma sereia demoníaca, cuja canção sedutora entorpece os sentidos de todos os ouvintes. Rapaz... Volta para a X-Level que você precisa recuperar agora. Já saímos de novo para brincar um pouco mais. Coloca agora aqui, deixa eu ver... Velocidade seria uma boa, mas você já é rápido pra caramba. Vamos aumentar sua investida. Esmagar. Todos conhecerão a agonia pulverizada pelas inescapáveis garras de ódio do Deus Sangrento. Força da área mais 6% Banda de investida mais 20% Comenta! Comenta! Transform! Em kitchen! Agent! Pero então, tem mais pierre! Para tomar Banda de não estar pedindo uso! É segura! Que não, Dall charged wet! O substrateymronic tem Battery! In turno Llego é fator less specific. Finition que comenta! Tu suas perseguências de incarczenie com uma agora? O portal após o número de drogas indicados só voltarão quando Ursum rugir outra vez. Pior que eu acho que dá pra você fazer o que eu falei, você pegar a alma de um deus, voltar e ir pro próximo. Eu tô achando que dá pra você fazer isso. Mas é treta, né? Bem treta, porque você vai estar com o exército fudido já. Princesa Herald. Tem uma opção de renda aqui. Melhor esse aqui dos horrores das rosas. Esqueceu de mexer alguém? Acho que não. Ah, o Pru Pru tava emboscado, né? Pra tentar pegar esses caras de Ostland aqui, mas eles não saem de nenhum dali. Eu tô achando que eles tava ficando agressivo. Inclusive tem uns rebeldos de Nurgle aqui atacando o Fingurgo. O Fingurgo tem ouro. Será que eu ganho alguma coisa fazendo ouro? Porque eu adoro ouro, né? Vocês sabem. Cadê meu herói? Tem um herói que não se moveu. Será que foi só pegar a região de Kislev que ficou roxa assim? Ou é... Impressão minha. Ah! Olha só! Que detalhe bacana! Aqui a corrupção dos Lanete tá muito alta, então a terra começa a ficar roxa. Gosto de ver a diferença no mapa de corrupção, de fato. Gosto bastante. E aqui... Tá com a opção de Nurgle alta. Aí tá aparecendo aqui umas coisas do mapa ou não? É, tá aparecendo aqui umas bolhas amarelas de Pus aí, o rio de gosmo aqui. Bacana, bacana. E aqui a corrupção de Korn tá alta. Aí tem o símbolo dele aqui afogado em sangue. Sangue borbulhando no chão. É o que dá pra ver por enquanto. De Tzint eu acho que não tem nenhum lugar que eu consiga ver, velho. Aparentemente aqui tá com Tzint alta. É. Tzint tem vários cristais que aparecem, vários óleos que aparecem no chão. Ah... Interessante. E aí do indivíduo? Porque tem corrupção de indivíduo também, né? Tipo, esse aqui tá sem do indivíduo e sem de Korn. Então eu não sei se dá pra ver alguma diferença. Acho que não. Tirar dos Pixabólios que aparecem hoje. Mais, mais, mais. Vem, diga um imortal de suas aspirações meagres. Finalmente, velho. Finalmente uma pessoa de boa índole, que tem a coragem e os culhões de declarar guerra em mim, olhando no meu olho, falando, ó, vou declarar guerra em você, hein. Finalmente, obrigado, Scrague, o carnesseiro. Finalmente, né, velho. Pô, todo mundo na surdinha me atacando, velho. Vamos lá. Pô, todo mundo na surdinha. E aí, olha lá os caras salvando a rocha. O Ogro batendo o peito e falou, ó, aqui é Vasco, caralho. Olha, eu não sou nenhum especialista, mas acho que o Vasco não recrutaria Ogro pra jogar pra eles, eles comeriam os jogadores. Será que todo esse estrago de corrupção que tá na cidade do Império ali é só da fenda? Essa fenda deve espalhar a corrupção pra caralho, velho. Isso, vem pra cidade que tem mais defesa, por favor. Ajuda nós, hein, que já tá difícil. Cadê a Floresta da Gritadeira? Sei lá, mano. Estoque de oferenda. Seus demônios cobriram uma rede de cavernas próximas? Ah, esse que a gente já tinha visto. Eu vou bater pra pegar a Glority, gente. Que aí eu tô quase chegando no máximo. E agora o Rabo, Bocanhado, Blindado. Tá, fica aqui agora descansando um pouquinho, amigo, porque sua cabeça tá zoada, né? Passou muito tempo lá no reino dos deuses. Afetou a cabeça. Invoquei a entidade mais poderosa do Warhammer. Gata do Warhammer, aí sim, velho. Pô, infelizmente eu não consigo atacar a cidade dele, velho. Seria um momento muito bom agora que ele saiu. Mas eu vou ficar aqui, ó, na miúda. E aqui eu vou tentar pegar esse exército de Norte, né? Aqui que tá perdidão. A frisson do movimento. Tamo bem, já ir prontos pra outra aqui, hein? Supremo, Deathbringer. Supremo, Deathbringer. Puta, The Ambush. Mas aí, na província de Fulcorne, ali na cidade principal, tem cidade de Esquiterrânea? Não. Não, é um entreposto. O aliado construiu um entreposto aqui, o Clamofoso. É meio que uma cidade de Esquiterrânea, já que é a Esquiterrânea que construiu. Então, sim, tem. Vamos colocar aqui... Esse daqui pra ganhar mais renda. E você aqui, rapazinho. Vamos puxar... Umas duas fúrias, por enquanto. Se bem que minha renda vai pro saco se eu fizer isso, hein? Ai, ai. Eu vou ficar com isso aqui mesmo. Dá pra defender. Depois que o Yuri perdeu os atributos dele ali negativos, eu mando ele aqui pra... Tirar... Essa fenda aqui de cima. Embora vai fechar em quatro turnos, né? Tem que segurar. Inclusive, aqui, vamos ver se consigo fazer alguma coisa agora. Ainda assim, derrota corajosa. Rapaz... Vou destruir minha renda aqui, mas vou salvar essa cidade, velho. Meia, meia, meia de renda. Compreensível jogando pro demônio. Ah, é todo dia, velho. Não tem como fugir disso, não, velho. Meia, meia, meia. Seek, seek, seek. The number of the beast. Help. We fire. We soon will be released. Ok, vamos colocar aqui você pra cá pra fazer scout. Ok, acho que agora é só passar o turno. Vamos ver qual é aí. Pois é. Mas tem quatro cidades de X-Level aqui embaixo ainda pra não preocupar. Mas prague, realmente, é importante derrubar, velho. Assim que eu fechar a fenda com o Yuri ali, eu pretendo dar um pulinho lá pra... Acabar de vez com eles, velho. Porque o Moss tá aqui segurando essas quatro cidades no momento. Posso tirar ele daqui, velho. Mesmo sendo cidades pequenas, dá pra eles montar algum exército aqui e atacar a gente. Não, amigo, não vou participar de guerra, não, velho. Você que resolve suas tretas aí, velho. Já tô com as minhas aqui. Uma coisa também que eu quero muito que venha por modos, que eu sei que vai vir, na verdade, é mais variações pras aparências dos demônios menores aí e pros maiores também. Arma diferente, corpo diferente, alguns sem asa, outros com asa. Várias mutações diferentes, tá ligado? Eu acho todos muito iguais, velho. Esses senhores pequenos e os demônios. Obviamente, essas facções menores de campeão de... Essas facções menores dos deuses do caos aí que a gente vê também aí, que tem alguns gramonhão que tá cuidando da facção, com certeza vai vir algum senhor lendário por mod pra elas. A galera, vai loucura, né? De 17... Estou bem empolgado. Vê aonde que vai as traquemães da galera. Lá vem o barquinho. Toda hora isso, bicho. O cara passeando ali, velho. Depois de sair da fenda. O cara saiu da minha fenda e já veio pra cima de mim, velho. Cortigério da domínio de novo, né, velho? Qual que é a utilidade de mandar a cortigério da domínio, velho? Os caras não tem o futuro. Pronto. Ah, tem que botar removido. Mácula de Nurgle. Muito bom. Agora tem que remover a de Khorne. Tem duas, né? Então, a gente espera. Não tem problema, velho. Inclusive, aqui eu posso pegar... O cara sanguíneo de Khorne. Inclusive, eu nem vi o que isso faz. Deixa eu ver. Devora a tripa. Ele cura por segundo, repondo vida dos combatentes e ativa se ele estiver lutando em corpo a corpo. Mas ele cura a si mesmo, aparentemente, né? Quando frenesia a sanguinolência atinge níveis máximos, feridas leves são apeladas pela vontade colossal e intangível do Deus Sangrento. Também tem aqui o Totem da Sanguinolência sem fim, que dá ataque corpo a corpo mais simples e liderança com mais quatro. É, ele é bom, mas não achei tão bom, não, velho. Sinceramente. Tipo, o bônus dele é muito merda, velho. Tipo, isso aqui é um altar sangrento do Deus da Matança, velho. Se eu pegar uma carreta de cadáveres dos vampiros, aquela merda puxada por zumbis, ela faz isso aqui. E ainda cura em área, velho. Mas, enfim. Você só vai recrutar em um turno se você estiver lá no outro reino, né? Então, aguenta, aguenta. Eu não queria deixar você parada aí de novo, velho. Slaaneshi, herald. Liver, então slashe. Eu tava pensando em como eu vou fazer pra ficar as facções de locker, já que as facções não ficam mais em linha, e sim em janelas. Pois é, também tô curioso, mas mesmo sem uma locker, eu quero saber como é que vamos fazer isso pro jogo oficial, porque já não tem espaço ali. Como é que eu vou colocar a galera toda ali? É, não posso invadir ali agora, porque tá com esse negócio da mãe, da terra mãe, velho. Como é que tá a guarnição aqui deles com os leves? Tá bem bostinha ainda, né? Cabe muita gente aqui ainda. Dó e flesha! Acho que o exército do Duelista aqui do Puro Puro, pega de boa essa cidade aqui, né? Vamos ver. Acho que ele pega. Flaça-os em um lugar. Tá o que até, velho? Tem que cria do caos pra caramba. Vamos ver, vamos ver. Vamos dar uma olhada nessa cidade do Império aqui, velho. Que é a primeira cidade do Império que eu tô enfrentando. Aham, aham, aham. A estátua de Moor aqui na frente? É, a estátua de Moor. Ok, ok, ok. Interessante. Bacaninha. O Império tem uns gargalos. Que eu vou te falar, viu? Esse gargalo aqui, ó. Esse aqui, cê é louco? Segura pra caralho isso aqui, mano. E o outro, eu tenho entrado só aqui. E esse castelinho muito louco aqui, velho. Caraca, tá aí, mano. Se um dia eu for milionário, amigos. Se um dia eu for milionário e alguém falar assim. Zang, como é que você vai fazer sua casa? Essa é minha casa, gente. Se um dia eu for escolher como eu vou morar, vai ser essa minha casa. Eu tô falando aqui, tá decretado. Já batei print pra mandar pro arquiteto, velho. Minha casa tá aqui já. Já decidi, velho. Já bati print, já. Porra, muito foda, velho. Tá, o primeiro ponto é aqui. Eu vou deixar dois objetos no X-Saint aqui. Junto com duas crias do caos. Grupo 2. Vocês vão ficar aqui com três horrores rosas. Desse lado também. E o restante vai pro outro lado com o herói. Vou deixar o senhor de um lado e o herói do outro. Dá pra atacar daqui também, né? Mas aqui... Putz, embora aqui eu consiga chegar direto no ponto principal deles, velho. Aqui consegue colocar quatro torres. Nossa, eu consegui pegar esse ponto aqui. Maravilha. Aí vamos parar também pra aparecer aqui a montaria do nosso... Mini passaralho aqui, né, velho. Olha a montaria do super choque dele. Pega. Ele tá se divertindo aí, senhor. Tá tendo um ótimo momento. Ah, vai ser fácil achar minha casa. Relaxa, gente. Isso aí... Se um dia minha casa for desse jeito aí, vai ser facinho de achar. Tá todo mundo convidado pro banquete anual. De Nurgle. Então vocês não vão querer ir, porque vai ser nojento. Ok, grupo 3, grupo 2, você. Vamos lá, ver o que a gente faz aqui, velho. A baguncinha. Aparentemente eu posso arremessar coisas nos coleguinhas. Uma unidade do Império eu conheço de cor, então não tem nem que pensar o que é fraco e o que não é. Esteiro sempre é um lixo. E eu tô vendo alguns aqui já que a gente pode se jogar. Milícia livre aqui, eu posso jogar uns dois desse. Lua 6 só sobe direto aqui. Grupo 3. Aqui temos o que bloqueio no caminho? Piqueira. Vamos mandar um objeto pra cá. Um objeto pra cá. Cria do caos aqui, cria do caos aqui. E os horrores rosas por enquanto podem ficar aqui. Ô caralho. Os horrores rosas ficam aqui. Objeto fica aqui. Aqui. Cria do caos. Vem pra cá e você avança pra cá. Vamos dar ali. Tá bom enfrentar uma facção que você conhece. Opa, já achamos um... A enfrentaria que não tava aparecendo antes aqui, ó. Vai, passaralho. Taca magia nos amiguinhos. Quando você quiser, mano. Fica à vontade. Calma, a qualquer momento. Ele não tá afim, não. Taca magia nos amiguinhos. Vamos mandar uma dessas aqui, ó. Travasse! Coloca uma fúria aqui. Pode ficar só no projetinho aí de cima, velho. Uma chibatada aí também do meu amiguinho. Toma! 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 Vai pegar ali, fúrias! Vem pra cá, vem pra cá! Você, amiguinho, vamos soltar aqui uma audição abrazadora. Tá, eu sabia que essa magia dava dano, mas agora que eu consigo ver o dano que ela tá dando, é realmente sinistro. E triste apenas, boa noite, tudo bem? Pegando o primeiro ponto aqui de boaça Vamos do outro lado jogar magias do X-Int Você volta, volta, volta Está todo mundo lutando junto aí de vocês Sai de perto de você, está tirando em você Joga mais uma dessa aqui Volta todos, volta todos, volta todos Vem para cá você, horrorosa Aqui a gente já chega com ignorância, velho Já chega com ignorância Ações A minha força de Inch As chibatadas de La Nash Invoca as furas aqui E vocês vão pegar os arqueiros deles ali, eles estão me atacando Eles estão deixando meus bichinhos fugirem aqui, velho Estadinho dos meus agraniçadores Estadinho dos meus agraniçadores Estadinho dos meus agraniçadores Estadinho dos meus agraniçadores Heraldo de Ravon Descobre o comete, a cabeça de Lucas nos arreceu Sim O que é isso? Ah, esse bagulho de cooldown me mata, literalmente, mas não dá, mano. Se tiver uma unidade encostando o que seja, é um miníssimo de dedo, o cara não levanta a voa. Ah, escrita não, triste, nem todo mundo gosta de live, eu mesmo não assisto live, cara. Não gosto de assistir live, não. Gosto de fazer, assisti, nem tanto. O sol funcionou! Vou pegar aqueles aqui ali, ó. Aê, um bicho meu se salvou, sai fora, sai fora, sai daí! Não tem o que lutando aqui ainda. Ah, desistiu. Nice! Ah, tem coisa aéreo está bem decente, velho. Só preciso trocar um pouco desses ouros rosas que eu acho que tem muito, que seja tudo isso. Colocar talvez aqueles guerreiros do caos lá que eu tenho aqui, né? Colocar com o discopador de super-choque. E aí vai ficar bem decente, velho. A fúria, quer dizer, os esganciadores vão ter que colocar por algum passaralho. Mas tem que liberar a construção, né? Mas tem potencial, tem potencial. Bônus de vestida eu vou colocar pro esganciador que tem aqui. Na verdade é pra cria do caos, né? Por causa do arregaçar com o bônus de vestida. Aqui eu vou pilhar porque eu quero esse dinheiro. E aí a gente pode começar aqui a pegar essa região, velho. Vamos pegar esse aqui pra Tzint. Pacção destruída, a Ostland. É, né? Aí mamaram. O que é isso aqui, mano? Ah, a Criada Zlanesh. Que susto. A Criada do Dizente Melhorado? Eu consigo pegar os incineradores, velho. Vou pegar dois deles. Já que eu ganhei uma grana boa aí. Reservas mágicas, aterramento. Se bem que... Pera aí. O que é isso aqui faz? Só pra eu saber. Ah, eu joguei essa magia uma vez já. Veio ela como o Brinson lá do Yuri. É boa, é boa. Tem que tomar cuidado do caramba. E essa aqui? Portão Infernal. Parece bom pelo nome. Portal Infernal, na verdade. Tá, o efeito dessa aqui é muito mais legal que a outra. Eu vou ter que admitir. Muito legal. Mas vou colocar as duas. E você, vamos colocar treinamento. Pode pegar aqui, já que você perdeu um voador. Põe uma fúria. O Yuri vai ficar aí mais um tempo de castigo. Você tem que perder esse atributo ruim aí, velho. Tá foda. Não é nada pessoal, Yuri. É só pelo seu bem, velho. Palanquim de Nurgletes. Eu posso fazer ele montar num palanquim, velho. Então, tá bom. Eu vou ganhar força de projéticos com isso aqui? Porque... Acho que não. Porque o Kurgaf, ele monta num palanquim e atira os Nurglins, né? Mas acho que eu não tenho isso. Palanquim de Nurgletes. Os palanquins de Nurgles são tronos ornamentados com almofadas e outras finas decorações fétidas e almofadas. Delícia. Vamos fechar essa fenda aí, jogo. Inclusive o negócio do cooldown da fenda tá sumindo toda hora. Eu acho que isso não é intencional. E aí? Agora com os incineradores. Consigo? Caraca, bicho. Mano, eu vou lutar esse aqui, na moral, velho. Mas precisamos deixar a máquina controlada aqui, só pra... Pera, se eu atacar com o exército da guarnição, eu tenho um cooldown pra chegar ao reforço que é esse cara aqui. Se eu atacar com esse exército, a guarnição não tem cooldown pra chegar na batalha? Porque ele não tá aparecendo em nenhum tempo. Interessante. Cara, eu não consigo converter ninguém pra... Pra sedução. É só um cachorro. Vou puxar o cachorro. Vamos ver, vamos ver. Ok. Ah, tem os reforços, mas o jogo eu não quis falar isso. Olha só. Mentistes para mim, jogo? Tem que enrolar, velho. Tem que enrolar até a galera chegar aqui. E é isso. Deixa eu ver esse incinerador de perto aqui, que eu nem vi a cidade, velho. Eu devo ter enfrentado ela, mas eu não preciso de atenção direito. Ah, pera aí. Eu preciso pausar porque você não para quieto, velho. Pelo amor de Deus. O que é você? O que... Pera, o que... O que é você, velho? Você é um mix de vários horrores rosas que se uniram numa mutação bizarra, rézima. É isso? É o que parece. Bom, sei lá. Não sou especialista em mutações. Bicho feio pra porra, mano. De fato, Black. Mas eu tô vendo aqui que eles são horríveis em combate corpo a corpo, velho. Eles têm aqui um ataque corpo a corpo de chama dimensional, que dá fraqueza contra fogo. E o projeto deles também faz isso. E o projeto deles dá dano de fogo. Então... Muito bom. O pior é que até o reforço de Nurgle chegar aqui a batalha acabou. O direito feito o contrário. Atacado com... Com o outro cara. Vai ficar invocando as furas aqui também pra atrapalhar. Acho que a fura bate no ficão de guerra. Ah, bate de boa. Vou pegar esse pisolado aqui, ó. Cuidado de invocada a gente não se importa. Morte por sensação. Vem lá. Vamos lá. Tão fogo. Aí eles ficam lutando pra gente. Eu fico cuspindo os negócios do projeto deles. Tipo isso, Black. Esse cara vai chegar e vai só pra colher o corpo. Mas eu vou dar uma volta malandésima ali. Aproveitar eles pra ficar aguentando a porrada enquanto eu ativo nele. Isso é que vai dar. Mas o pior é que a unidade só tem 12 tiros, velho. Aí é foda, porque... né? Horrível. Demônios! Vamos acertar esse gear aí de porne, só de meme. Ver o dano que isso causa. Ah, o project é bonito, hein? O project é bem bonitinho, velho. Caralho, dá muito dano, velho. Esquece o modo escaramuça, passa aqui. Nem que eu tenha que criar uma destragação pra vocês passarem, mas vocês tem que passar aqui, velho. Preciso de vocês vivos! Só passa, só passa, só passa, só passa, só passa. Corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá, corre pra cá. Os mapos que eles... Até que os cachorros deles estavam lá sozinhos. Passamos, passamos. Tem umas moscas, uns sapos aqui, motivados indo pra cima. Agora tinha o modo guarda, ou modo escaramuça. Pode atirar na regra que tá vindo aí, velho. Bom, esses também não tão atirando, velho, é foda. Vamos! Vamos! Com a graça! Nosso desejo crescer! Serviço de Slemesh! Vem! 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 Provocar ali um bichinho pra ajudar eles. Vem! 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 Se bem que seguiu eles no caos que agora você consegue bater a pra gente. Tô bem machucado já. Vamos buffar a galera que tá lutando aqui, velho. Os nerglings, tudo isso que tá lutando aqui. Vem! Demões! Muito boa! Muito boa a utilidade, velho! Puta merda, cara! O bucho dá muito dano, velho! Caraca! Bicho! Não precisa franquear uma vez, velho! Não precisa franquear uma vez, velho. Não precisa franquear uma vez, acabou. Um dos dois! Um dos dois! Um dos dois! Um dos dois! Demônios! Eu vou ali pegar o... Eu vou ali pegar o... Ah, todo mundo está derretendo, então eu não vou fazer nada. Um dos dois! Um dos dois! Demônios! Um dos dois! Vai fugir só o cachorro, porque o cachorro está sob meu domínio. E depois que você seduz ela não dá de volta. Não tem como é eu matar ela. Faz isso! Pô, foge pro resto deles e é 337, velho. Faz isso! Muito bom, muito bom. Vai ser uma adição muito boa no meu jardim de Tzintz aqui, velho. Faz isso! Faz isso! Prende! Summona o torrento de sofrimento! Sobrou só três, então adeus! Já estou aqui ainda nas minhas legiões do caos, mano. Jogando basicamente com um pouco dos quatro, né? É muito bom para eu prender a força das facções, velho. Jogar com essa aqui. Acho que eu nem vou sofrer tanto quando eu vou pular para as facções individuais agora. Eu já estou com a benção máxima de cada deus, né velho? Então, sei lá, para quem quiser. Espira mais nada valorzinho. Ah, sumiu o exército inteiro. Show de bola! E a fenda, aparentemente, não está mais aqui. Show de bola! E aqui agora no barranco definitivamente eu tenho que trocar esta merda por uma guarnição decente, né? Porque sem guarnição decente a gente não vai ter nada. Aqui também, pode tirar esta aqui. Que isso não é guarnição. Alpes, o que eu posso usar aqui nos Alpes? Do réu de janeiro. Poderia melhorar a guarnição. Tira esta aqui que não é guarnição. Não sei porque eu construí isto aqui. É o começo da campanha, né? Estava fazendo merda. O começo da campanha é eu fazendo merda. Tem que arrumar todas as construções depois. Esse aqui tem guarnição. Show de bola. Território dos Trolls. Crescimento, né? Aqui já está tudo level 3, né? Praticamente tudo. Só falta o Forte aqui. Vou botar esse aqui para aumentar a renda em 50. Esse aqui para aumentar a renda em 100. Acho que só isso. O resto eu vou guardar o dinheiro, velho. Tá, o Pro Pro está recrutando as unidades dele. Muito boas aqui. Já está aprovado. Já tem o selo Zang de qualidade de unidade aquela ali. Pode usar à vontade. E Moss. Ainda está o efeito da terra-mãe aqui, velho. Ainda está. Exaltado, Bloodsister! Vamos fazer o seguinte. Se eu usar Campar, eu tomo atrição? Não. Então se fode aí, Gisleby. Fale! Pega! Pega! É até bom que você não gasta para colonizar e ganha crânios para o deus. Tá, Cror, vamos colocar isso aqui para você. Ok, ok, ok. Tá, é isso, Yuri vai ficar um turno parado ali para tentar perder os atributos do Nervo ali. Quer dizer, acho que falta de corna na verdade. E aí ele já volta para o front. Eu nem lembro o curso de colonizar, para ser bem sincero. Eu joguei rapidinho com ele só para fazer o começo do vídeo. Mas aí quando acabar essa campanha, qual você vai jogar? Bom, eu posso te adiantar que eu não vou querer jogar com nenhum deus do caos no momento. Porque essa facção basicamente é os deuses do caos. Então, vamos dar uma trégua de caos um pouco. Quis leve, eu já joguei no prólogo. Então, por eliminação, sobraria a Katai, jogar com meus primos, né? Porque eu queria muito bem a make-a de Katai. Porque eu não joguei com ela direito ainda. Proteger lá a Grande Muralha. Então, provavelmente Katai. Porque corna eu só quero jogar quando liberar o sangue no jogo, né? Porque se não... Se não liberar o sangue no jogo, não tem graça. Katai, que isso. Vai falar dos meus primos aí, velho. Ah, não, velho. Tem que dar banda desse jeito. O cara vem na minha lá e fala mal dos meus primos, velho. Brincadeira um negócio disso. Ah, desculpa não, velho. Porra. O nome do cara é Zangjão. O cara vem falar mal dos meus primos, velho. Pelo amor, né, velho. E esses caras loucão aqui? Olha lá, loucão. Ah, vai trazer outro exército. 3 exércitos pra brigar com a gente. É, 3 exércitos acho que não dá não, velho. Ok, moça que ela falhou. Deixa eu ver. Pô, pior que o seu reforço vai chegar em 2 minutos, né? Que porra é essa, mano? O cara tem Cavaleiro do Falcão, Arbóreo, Mildo. Sai fora daí, filho. O cara tem Arbóreo, Falcão. Se fosse um Império, beleza. Catai, Adag. Catai, Catai. Tá uma zona nesse jogo de desgaste, peste, doença, ventos, mais assim. Isso é Warhammer, Helden. Você acha que é fácil viver nesse mundo infernal de Warhammer? Ah, peraí! Esse cara continua vindo aqui, né, velho? Não me dá um segundo de paz. Não me dá um segundo de paz! Fala aí Helrin, no Warhammer 2 você não era tão fã de jogar Warhammer, eu sei que você não era tão fã de jogar Warhammer, você jogava, você achava legal, mas é ok, acho legal, mas no 3 deu aquele clique, virou a chavinha, tá mega viciado, agora não tem como esconder mais não, já era. Mácula de Corne removida, ae, finalmente, agora tudo boa, mundo da escuridão, morro do Juninho, cara, o mundo da escuridão é foda, mundo da escuridão, a terra irrompe em espinhas de obsidiana vindo das profundezas, que eu já li na verdade, eu já li, eu já li, eu lembro desse começo aí, tá Yuri, vamos para a prague, vamos para a prague, que X-Lev não pode ficar fora de novo, Inclusive o X-Lev não conseguiu pegar nenhuma alma ainda, né, cara, ele não pegou nenhuma, realmente, nem os exilados de Corne, muito bom, e o que que é esse símbolo ali de tá pintadinho o Zlanesh em Katai? Não, por enquanto, o único que tá a pau comigo é o Zlanesh, então vai se que ele esteja fazendo a batalha. Sim, mas a gente jogava com muito menos que 100 mods, então... Você tava ainda na, na primeira camada da, 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 dos mods, Helning. Vamo ver esse Alfenburg com ouro, velho. Vamo ver esse Alfenburg com ouro, velho. Gostou que eu matou 8 cerca aí só pra, fazer uma média, né. Vamo ver esse Alfenburg com ouro, velho. Vamo ver esse Alfenburg com ouro, velho. Vamo ver o vídeo da ele. Ai eu sou obrigada a bater nele, né velho. Ai eu sou obrigada. Você me desculpe, mas... Eu te trouxe um F***! Inclusive eu quero ir lá, eu vou ter que lutar de qualquer jeito por causa das baixas moderadas, mas eu já ia lutar pra ver essas carruagens aí. Então vamo lá. Tá, vocês fica aqui no cantinho, demonetes. Galera da Shibata, Beto e Carrero, fica aqui. Vocês aqui. Exército inteiro com envio de vanguarda, né, graças a peste. Pouco forte. Inclusive cadê a minha heroína que tava aqui? Machucaram ela? Ai não, velho. Sacanagem, velho. Tinha uma heroína com esse exército aqui, velho. Deixa eu ver essas carruagens caçadoras. Se é bonitinha. É... É... Assim... Assim... Eu não sou nenhum especialista em... Não sei se eu falo... É a aerodinâmica que fala? O movimento do carro? Eu não sou nenhum especialista, tanto que eu nem sei o nome do que eu quero falar. Mas... Acho que essa roda... Acho... Acho que essa roda... Não andaria tão bem. Mas eu não sou nenhum especialista. Então a galera que foi especialista aí me corrija. Por isso que Korn tem uma motoca nervosa, né? Porque ele sabe do que esparar na ueira. Vamos lá. Carruagens e pra cá. Vocês e pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. E pra cá. E é rápido, hein? É a mesma velocidade da... Da... Da unidade que não é a carruagem. Beto... Carreiro... Toma. Eu vou jogar esse aqui também. É... Deboof para as Larbadeiras E aí vocês mamaram amigos A galera parada ali atrás Vamos tirar essa carruagem daqui que nós estamos apanhando muito A larbadeira é foda Contra-me e horrifica-me É muito legal essa magia Seguidores de Slamis? Guiados por fome Decadentes Seguidores sem sofrimento Sem misericórdia e sem sobreviventes Fúria morrendo de atacardia a qualquer momento A humanidade do Império fugir do Manoel de Slaanesh é brincadeira Pelo amor Não é possível que vocês não vão alcançar os caras aí Vão ver se resulta com chicote mesmo Caraca é muito Esse cara lutou de chicote Sem camisa Caraca meu amigo Quero ver essas animações de chicote aí Para estudos pessoais Para estudos pessoais Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver essas animações de chicote que vocês tem E agora nem uma chicotada foi dada É aquele chicote com 3 pontas afiada Rapaz Tá fugindo ali ó Tá fugindo ali ó Pega 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 Vem que aí tá fugindo só um Vem então Uma fúria aqui Se fugir É meme Ah se vocês deixassem esses caras fugir é meme Puramente meme Porque não é possível Vocês são muito mais rápidos que eles Quer dizer não muito Sete mais rápido É que eu tô acostumado com a galera lenta Se eles só tem um né Tá beleza Então foi É que eu tô acostumado com a galera lenta É que eu tô acostumado com a galera lenta